Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo nós vamos falar sobre o DJ Ives novamente E se eu te falar que ele estourou mais um sucesso mesmo estando preso Você acredita? Vem entender este caso, mas onde é o assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos vocês que estejam um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Rapaziada, antes do meu dia ao conteúdo eu gostaria de indicar aqui para vocês o CD do meu parceiro Leone Rosa Ex-dupla Naldinho e Leone, ele acabou de lançar o CD, está muito top Ainda mandou aquele salve lá para o canal Emerson Isler Vou deixar um trechinho aqui para vocês do CD dele Pois é rapaziada, várias gravações nesse novo CD dele, um repertório bastante romântico Digamos que 100% romântico e com certeza você vai gostar demais Eu vou deixar o link do aplicativo da sua música aqui na descrição para você ir lá e dar aquela velha conferida E também está disponível aqui no Youtube Enfim, pois é rapaziada, várias pessoas gostariam de saber aonde é que mora o sucesso Principalmente aquelas pessoas que almejam ter o reconhecimento do público Porém, tem algumas pessoas que parecem que já anda com o livro da Receita E uma dessas pessoas, digamos que é DJ Ives Como vocês sabem, dentro aí, em menos de dois anos, DJ Ives estourou mais de 15 músicas E sem sombra de dúvidas, estava se tornando um dos maiores compositores do Nordeste Olha lá que dentro desses 5 anos para cá, podemos dizer que DJ Ives foi um dos caras que mais estourou composições Tanto em sua voz, como na voz de parceiros também E como vocês sabem, algumas semanas atrás, DJ Ives foi preso por agressão contra sua ex-mulher Pamela Holanda Foi aí que algumas pessoas começaram a perceber que DJ Ives não iria estourar mais nada E sem sombra de dúvidas, seria o fim da carreira do compositor, cantor e produtor musical Mas parece que várias pessoas se enganaram a dar essa afirmativa Por quê? Porque logo que DJ Ives foi preso aí na primeira semana Ele estourou uma música na voz de Massinho Sensação Que é a música Rolê Essa música aqui que eu vou deixar pra você Pois é rapaziada, essa música é composição de Itacido do Acordeon e DJ Ives Mas por aí, já dá pra nós perceber o grande talento do cantor E de lá pra cá, DJ Ives já teve seu habeas corpus negado pela justiça do Ceará E eu acho que já tem aí quase um mês que o DJ se encontra preso Quase um mês aí, nesse exato momento que eu estou fazendo esse vídeo Enfim, e se eu falar pra você que DJ Ives estourou mais uma música Dessa vez é a faixa Circo Pega Fogo E se eu te falar que DJ Ives estourou mais uma música Você acredita? Pois é, dessa vez a música Circo Pega Fogo Caso você não ouviu essa música ainda ou não ouviu Eu vou deixar um trechinho dela aqui pra você Tive uma dessa aqui tocando no ouvido do cara no PA É desmantê-lo, viu? Chama Essa aqui eu tô mostrando só pela resenha, tá? É sem compromisso É só pra nós Manda pra geral aí, ó Eu já marquei pra galera Hoje vai ser de Mateus Putarinha de verdade Todo mundo bico Vou ligar o paredão Na piscina do Mateus Já teve tudo louco A dança de tomando Eu já marquei pra galera Hoje vai ser de Mateus Putarinha de verdade Tô com todo mundo bico Vou ligar o paredão Na piscina do Mateus Já teve tudo louco A dança de tomando Teretetel Teretetel Hoje se tu pega fumo Vamos quebrar o motel Teretel Teretetel Hoje se tu pega fumo Vamos quebrar o motel Teretetel Irmã Putaria Pega fumo Irmã Tudo louco Descendo querendo meu Olha teretetel Teretetel Hoje se tu pega fogo Vamos quebrar o motel Pois é rapaziada Foi essa música aí Se eu não me engano muito bem agora Se eu estiver enganado E você está assistindo esse vídeo É só você comentar aqui embaixo O primeiro artista a gravar essa música Foi Douglas Pegador Porém lá no Spotify Nós encontramos essa música Na voz do cantor Pisadinha do Vaqueiro E JF da Faixa Mas uma grande curiosidade É que ambas as músicas Que estão lá no Spotify Nenhuma tem os créditos Dos compositores Nem quem produziu A música Seria a mesma coisa Da música Rolê Como assim O sensação Que foi subida Do Spotify Sem nem os créditos De quem compôs Quem produziu Enfim Até o momento Nós não sabemos Porém Essa música Ela vem viralizando De uma maneira Gigantesca Lá dentro Do Tik Tok Em poucas semanas Desde que DJ Avis foi preso Ela já está batendo Em milhões de compartilhamentos Lá no Tik Tok E aqui no Youtube Ela não viralizou tanto Mas se você acostuma Usar o Spotify Você usa a hashtag Piseiro ou Pisadinha Com certeza Você já viu Essa música Eu postei esse Um texto Lá no meu Instagram Que é Arroba Emerson Isley Caso você não me segue Lá vou deixar Meu link Aqui embaixo Na descrição Também vou deixar Aqui aparecendo Para vocês Lá e me seguir E várias pessoas Começaram A falar Sobre o DJ E sobre o seu talento Eu vou ler aqui Alguns dos comentários Por exemplo Tiaguinho Pressão Falei e comentou assim O cara é bom No que ele faz Profissionalmente Muito top Ele comentou aqui Daniel dos Teclados Comentou assim O DJ é uma máquina De sucesso Emerson Leite Cantou Falou assim Estou começando a achar Que essas músicas Atuais Estão se destacando Porque o cara Está preso E aí vocês concordam Com o comentário De Emerson Leite Cantou Que essas músicas De DJ Ives Estão se destacando Porque ele está preso Qual a sua opinião Você acha que é Porque ele está preso Que as músicas Estão viralizando Ou porque as músicas São boas mesmo Deixa aqui embaixo Nos comentários Vale a pena ressaltar Que algumas dessas Composições De DJ Ives É em parceria Com Val Lima Val Lima Esse que apareceu Aí no vídeo E até agora Está se lançando Como cantor No mercado Enfim Qual a sua opinião Sobre esse caso Dessas músicas Que estão viralizando De DJ Ives Deixe aqui embaixo Nos comentários Se o seu comentário Ele é muito importante Bom gente Muito obrigado Por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês no próximo Não se esqueçam de assistir Esses dois vídeos Que eu estou deixando Aqui no clonadinho Porque esses dois Também estão muito top Com certeza Você vai gostar demais Estamos juntos Um abraço E boa semana A todos vocês